É aqui que mora uma bicha fora do peso, Ferdinanda? Eu não tô acreditando que você pisou aqui na minha casa, viado! Não fique exaltadinha, tá? Histérica, esquizofrênicazinha... Amor! Amor! Não é isso, não. Não, era pra você falar macumbeira. Eu tinha que ter feito antes, meu amor. Antes eu falava macumbeira. Ah, tá. Por isso que eu fiz agora. É aqui que mora uma bicha chamada Ferdinanda fora do peso. Amor! Amor! Eu não acredito que você veio aqui na minha casa, viado! Gente, ainda é macumbeira, né? Que isso? Viado, você não pode ser assim, não. Senão eles ficam achando que todas nós somos que nem você. Eles quem, meu amor? Eles, os homens, os héteros, entendeu? Porque se um viado é assim, histérico, todos são também? Claro que não, gente. Entendeu? Se um viado é meio doido, todos são também, lógico que não, gente. Entendeu? E eu tenho um jeito todo especial de ser coisa que você não tem, Ferdinanda. Desculpa, mas é a realidade. Beijo no ombro. Não me segura! Não me segura, Terezinha! Não me segura! Não me segura, viado! Calma, calma. Eu vou dar na cara dessa bicha. Se controla! Agora essa daí que é a bicha, Ferdinanda. Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças. Obrigada. Por quê? Tu não é bicha? Não. Não. Então quer o quê? Eu sou bichérrima, bichorona... Muito bicha, não tenho a menor condição de deixar de ser, nunca mais! Vou ser bicha pra sempre! Então vim. Vim